Cartões de visitas migram para o formato digital seguindo a tendência do mercado. Veja a seguir. Em tempos de crise, é essencial ter criatividade, uma das chaves para driblar as dificuldades que surgem. Isso foi o que aconteceu com a arquiteta Vera Almeida, que aproveitou o período para se reinventar. Com a chegada da pandemia, eu resolvi trabalhar de casa e desenvolver um projeto antigo que eu tinha, digital. Com as recomendações para se evitar o contato, as relações de consumo também foram afetadas. As compras pela internet cresceram e esse pode ser um caminho sem volta. Por isso, estar no mundo virtual passou a ser requisito básico. O digital é um caminho irreversível para qualquer pessoa que queira estar no mercado de trabalho e ser competitivo, e continuar sendo visto e continuar crescendo profissionalmente, é estar no digital. O tradicional cartão de visitas todo mundo já conhece, mas a nova tendência do mercado que veio para ficar são os cartões digitais, que com apenas um toque você consegue compartilhar para seus contatos pessoais e profissionais, com inúmeras vantagens. Então, o custo-benefício é muito grande, porque você paga uma única vez e não tem mais depois custo nenhum. É uma divulgação ilimitada, que você pode entregar para as pessoas em grupos de WhatsApp, que acaba sendo uma poderosa ferramenta, é um arquivo que é facilmente alterável, ele pode ser salvo em qualquer smartphone, ou computador, ou tablet, ele pode ser colocado como link, tem uma praticidade muito grande, totalmente interativo. O cartão de visitas sempre foi uma das opções mais tradicionais e eficientes em um contato profissional. Ele é feito totalmente personalizado, de acordo com o pedido do cliente. Pode ser colocado vídeo no cartão, pode ser colocado foto, pode ser colocado muita coisa. Então, cada caso é um caso totalmente personalizado para aquela necessidade. O cartão digital pode ser usado nas mais diversas situações, não só como um tradicional cartão de visitas. Além de disponibilizar todas as informações em uma única plataforma, ainda é 100% ecológico, ajudando assim o meio ambiente. Um serviço de Uber, uma pizzaria que quer ter um cardápio digital, que hoje em dia é primordial, é muito importante. Um convite de casamento, um convite de aniversário. Você não precisa mais imprimir, ajuda a não ter desmatamento, a poluição, diminuir a poluição. Então, ele também está contribuindo para o meio ambiente.